Bom dia, bom dia, bom dia, seus lindinhos. Seis horas da manhã, a Linizinha já está aqui, está assandada. Na porta do próximo descarregamento. Gente, quando eu não abro, o que eu vou fazer? Vou dar um pulinho ali, né? Numa padaria que tem aqui na frente. Tudo certinho. Já fiz a manobra lá por trás, né? Já passei aqui na frente e vi que tem uma padaria. Então, assim, eu vou parar ali. Depois, tomar um café pra acordar. Dormi a cento e poucos km daqui. E daí, acordei cedinho, né? Agora são seis horas. Eu acordei cinco e vim pra chegar cedo antes de abrir o converso. As coisas que é melhor, né? Porque fica andando aí no meio dos carros. Pra dar liga ali. Cadê, meu Deus? Será que é assim tão longe? Não, acho que é ali sim. Eu tava isso aqui. Ui, lalá! Ai, Jesus! Vou comprar um café com leite, pão d'água, pão de queijo. Vou lavar meu rostinho. Ai, aqui é a padaria. Gente, tô aqui no... Rondônia, tá? Cidade aqui, Cacoal, Rondônia. Vou aqui e já volto. Gente do céu, fiz o fiasqueiro agora ali dentro da padaria, mas não tinha uma borboleta daquela gigante, aquelas borboletas bruxas que fala ali. Meu Deus, não tava nem de comprar. Ah, mas eu não... eu morro de medo, né? Então, eu acho que a mulher me atendia e eu começava a gritar com essas borboletas redondas ali. Um horror. Tô pensando onde é que veio essa louca. Ai, mas eu morro de medo de inseto e bicho pequeno, essas coisas. Ai, tá ali, ó. Tá ali meu Transformers. Comprei aqui uns pãozinhos de queijo. E comprei uns pãozinhos de queijo. Comprei uns pão d'água e um café. Depois eu vou lá comprar outro café. Essas lindinhas que achei a caminhonete tem que acordar cedo. Olha só que gostou disso aqui, ó. Com pãozinhos de queijo. Vou até comprar mais. Caminhoneiro tem que aprender a acordar cedo, não adianta. Lembra ver o rosto ainda. Deixa eu arrumar aqui o cabelo. Quero melhorar na alimentação, mas não tem jeito. Esse pão de queijo aqui é uma tentação. Muito bom, né? Daqui uma hora, mais ou menos, abre. Aí o sábio já começou a aprender. A borboleta fala... Não, é um passarinho. Café quentinho, pão de queijo, é tudo de bom. Gente, tô aqui aguardando aqui pra descarregar. Olha aí. Nem vi, nem vi. Não escutei nada aqui dentro desse caminhão. Tava aqui olhando pra frente, daí eu vi as pessoas tudo correndo. Aí eu... Tava aqui curtindo as coisas de vocês. Aí eu, enquanto eles descarregam, né? Que já começaram. Olhei pra trás. Ó, um acidente. Não, não. Caminhão a gente não escuta nada dentro. Gente, desci lá pra ver. Que sofrimento. Tadinho do rapaz. Se ele tá sentado lá atrás do outro caminhão, na outra rua. Ai, que sofrimento, hein? O bombeiro chegou, levou ele. Eu achava que o bombeiro dava anestesia. Agora o bombeiro não dá anestesia, né? Rapaz gritando lá e o bombeiro não dá anestesia. Só fica mexendo e não dá. Eu achava que quando acontecia isso, ele dava anestesia. Aí não dá, né? Tinha que dar uma anestesia. Agora que a polícia chegou. Pra ver. Foi... Agora que ele vai... Vamos conversar, né? Não, e é cada um que eu vou te contar. A culpa sempre é do caminhão. Eu tô aqui, na frente do acidente, bem longe, né? A placa de páreo lá atrás. Agora, ai, não. A culpa é os veículos estacionados. Gente, tem alguma placa proibida estacionar aqui? Não tem? Então tem um cara lá. Ei, culpa é do caminhão aqui? Eu não sei o quê. Tem cada gente sem noção. Que parece que não tem carteira de cérebro pra não saber, né? Onde é vias que pode estacionar. Ou onde ou não. Pois tem lugar que vai e vem, assim, ainda tem carro estacionado. Me poupe. Ai, o que tem a ver não parar numa placa de páreo com um carro estacionado lá na frente? Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Já saí de lá, já vim até pra cá. Coitada lá do rapaz. Agora terminando aqui, né, gente? Como eu falei pra vocês, vou lá na loja da van comprar umas coisinhas. É, um erro não justifica o outro. Olha lá, me multando. O acidente foi aqui. Empurraram o cara lá. Agora a culpa é da minha carreta, que tá estacionada na skin, né? Ai, não dá pra acreditar numa coisa dessas. Estacionado ali não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas faz parte, né? Isso aí pra mim é uma miséria. Eu pago. Não tem problema nenhum. Não vou dizer que a carreta tá estacionada certa, mas não tem nada a ver com o acidente. Claro, o acidente foi lá. Empurrou o cara aqui. Isso é só uma multa de estacionar errado. Só que daí tem um cara aí, bocudo, aí que falou, né? Que sei o quê. Meu Deus, a placa de pare lá. O cara corta a frente aqui. Aí a carreta estacionada que tá errada. Ai, 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 ai. Com isso aqui que eu falo com vocês, ó. Desligar a intercrima. Caminhão já tá ligado. Que rufas os tambores. Vou abrir a cutina aqui porque eu fechei ela. Porque fica muito sol. Daí esquenta demais aqui dentro. Se ela tiver fechadinha, ó. Aí não esquenta. Essa cutina é bem bonita. Ela tem um desenho da escândida. Então, vamos seguindo por aqui, né? Tudo se resolvido. Infelizmente, eu ganhei uma multa de graça por estar na hora errada, no lugar errado, né? E, mas tá bom. Faz parte da profissão. Que, às vezes, uma vez que eu descarregava copo. Tipo, a gente tinha que acordar quatro horas da manhã pra ir lá descarregar o copo antes das oito. Porque depois não podia estacionar mil. Deus, era um trabalho naquela época lá que vocês nem sabiam. Mas, graças a Deus, estamos aí firmes e fortes para mais uma. A gente trabalha se a gente tem condições financeiras pra pagar uma multa, né? E, gente, agora eu vou passar lá no lavador, no limpador de carreta. Pra passar um jatinho ali atrás. Pra deixar tudo limpinho. Pra minha próxima carga que vai ser amanhã. Eu acho. Vamos ver, né? Porque também ruim de frete. E eu ia fazer duas puxadas, mas não tem. Então, vai ser só uma mesmo. Se tiver carga até lá. Porque tem dois mil toneladas. Não sei se eu vou dar tempo pra me pegar, né? Que tá um pouco longe. Mas, se der tempo, eu vou pegar essas duas mil toneladas aí. Um pouco, né? Trinta e duas das duas mil que tem. Mas, se tiver muito caminhão, daí leva bem rapidinho. Tipo, uns nove eixos já leva tudo. Daí, deixa a gente sem nada. Então, é isso aí, lindinhos. Beijos, até mais. Até o próximo vídeo. E tamo junto. Faz parte. Uh!